Legendas por TIAGO ANDERSON Eram nove piratas sobre o convés Balançando os canecos ao ar E o vento na proa guiava o navio Lançando suas vozes ao mar A vida é cruel, não tem pena de nós Cegar nossos olhos, calar nossa voz Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós Ela vê lentamente e pode ver nós Feito o vento que carrega o navio Os versos seguiram o mar Eram nove canecos rolando com o vés E os marujos no chão a cantar A vida é cruel e foge veloz Ela vê lentamente calar nossa voz Cegar nossos olhos, não tem pena de nós Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós Ela quer que nós juntos fiquemos sua voz Lajajajajajajajajajajajaj Música A vida é cruel, não tem pena de nós Cegar nossos olhos, calar nossa voz Ela quer queira juntos, fiquemos tão sós Ela benedamente e pode ver nós A vida é cruel, não tem pena de nós Ela benedamente calar nossa voz Cegar nossos olhos, não tem pena de nós Ela quer queira juntos, fiquemos tão sós A vida é cruel, não tem pena de nós A vida é cruel, não tem pena de nós